Depois de ter avaliado as primeiras e as segundas camisetas dos times brasileiros, hoje a gente tá aqui pra avaliar as terceiras, aquelas lá que o pessoal quer inovar. A gente tem algumas inovações que podem ser iguais daqui do Napoli, coisa linda. E também temos algumas aberrações, né, Alvão? É complicado, eu não vou nem defender essa aqui. Mas, muitas não vão se salvar e muitas vão, mas a gente vai rankear numa tier list. E antes de começar a tier list, cara, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. E partindo novamente pras categorias, a primeira de todas, melhor de todas. Aí é absurda, né? É aquela lá que você sonha com o seu time jogar com aquela camiseta porque é mais bonita que a primeira. É o Prime. Já a segunda categoria é a bonita. Vai se vestir e falar assim, pô, hoje eu não vou comprar um pão, hoje eu vou ter que tá bonito pra gata. Você vai colocar ela, entendeu? A terceira é ok, é aquela que você não torce pro seu time usar, mas também, cara, se tiver usando ali, beleza, talvez você já tenha um amuleto da sorte. É aquele tanto faz. Que nem aquela do Palmeiras, né? A verde limão. A feia, irmãozão, você tem como colecionador. Mas pra sair, pra colocar no corpo, você vai falar assim, hum, cara, porça o nariz, e você fala assim, não sei nem se eu teria no meu armário, né? Essa é a verdade, né, Luzão? É aquela que o pessoal tentou inovar e saiu totalmente pela culaca. Que é uma coisa horrorosa. Mas não tão horrível quanto a categoria aberração que, cara, pelo amor de Deus, se você tiver nessa tier list, não venha aqui xingar ali, tá? Bom, aí você vai reclamar com o seu fornecedor. Não venha reclamar com a gente aqui não, tá? E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Centauro, cara. Então você já escaneando esse QR Code, tá bem aqui na tela. Cara, você já tem 10% de desconto em qualquer material esportivo que você for comprar lá. Inclusive, todos que estão aparecendo aqui no vídeo vão estar lá pra você comprar. Então se você achou bonito esse terceiro uniforme, pô, já vai lá, garante, usa o cupom Futsert e já ajuda mais. E como na outra tier list, a gente vai começar pela ordem alfabética, Atlético Paranaense, cara. Muito bonita. É, em consideração nas demais, é um cupicola. Vamos ser sincero que o primeiro uniforme, o segundo uniforme, eles só pegaram e colocaram no pente e falaram assim, hum, mudei a cor, mudei a cor, mudei a cor. Foi isso. E conseguiram errar na segunda, hein? Erraram muito na segunda. Porém, esse terceiro uniforme tá bonito. Não, não. Mas ele não é igual ao primeiro. As faixas ali, elas são um pouco mais pra baixo e elas não passam ali pelo escudo do clube. Eu acho que esse uniforme aqui é melhor que o primeiro uniforme. Eu também. Mas assim, vou ser sincero com você, comparado com as demais camisetas, eu não acho que ela é a melhor de todas. Por enquanto não. Não, porque eu acho que faltou inovação. Acho que faltou uma criatividade, faltou algo diferente nela. Eu colocaria do Atlético em OK. OK? OK. Que isso? Tem que ser bonita, pô. Que isso, mano? Ela é bonita. Essa é uma das camisetas que eu usaria. Ah, eu iria no OK. Pra mim, essa camiseta aqui, ela é bonita, porque, cara, ela é simplinha. Se você pegar uma combinação de preto e vermelho, é difícil sair ruim. Tudo bem que a primeira não deu muito certo, né? Mas, cara, esse aqui é um detalhe bem simplesinho ali e o símbolo vermelho também, cara, agregou bastante. Eu iria no OK. Mas assim, vamos lá, vai. Já que a gente tá com a zona de release, talvez vai ter que descer alguma ou outra. Então, a gente joga no bonito e tá tudo certo. Pro outro Atlético, o Atlético Goianiense. Se você pegar os outros dois uniformes, é exatamente a mesma coisa quanto no seu Atlético Paranáide. Eu não gosto muito dessa faixa, assim, no meio, com esse risco, assim. Eu vou deixar ela no OK, cara. Minha opinião. Eu acho que é a mesma coisa que acontece no Atlético Paranaense. Ele vai lá, inverte as cores, o uniforme fica preto, ele fica muito mais bonito. Eu acho que ele continua no OK. Por quê? É que é diferente. A faixa eu não curti muito, não. É, eu usaria. Mas, então vai pro OK. E agora partindo pra camiseta mais alternativa possível, a do Atlético Mineiro. Cara, parece quando a TV dá erro. Quando ela fica dando aquele chiado. Pô, mano, mas pode dizer um negócio pra você? Ela tem um estilo dessa camisa, hein? Uma calça preta, você pegar pra sair num rolê mais alternativa, assim, pô, mano, é da hora demais, cara. Eu gostei bastante dela. Ainda mais que esse símbolo retrô remete bastante às coisas um pouco mais antigas. A camiseta, ela é bonita em si. Mas pra mim, cara, eu acho que eu colocaria essa aqui talvez no OK ou no bonito. Por mais que eles tentaram usar, funciona? Eu gosto de terceira camisa quando usa, cara. Que dá aquela mexida que você fala assim, caramba, mano, essa camisa é muito diferente e eu gostei muito. Mas, eu acho que eu iria com ela com OK. Porque ela tá de Paranáense e combina com qualquer roupa que você usar. Agora, a do Atlético, você tem que fazer uma combinação ali meio sagaz, né, cara? Então, eu acho que eu iria no OK com ela tranquilamente. Só funciona com calça preta. Coloca numa marrom aí. Não vai combinar. E o Bahia é o seguinte, pô, eu gostei da camisa comparada com a primeira e com o segundo uniforme. Porém, eu iria com uma camisa feia. Nossa, eu não iria de feia de jeito nenhum. Eu pensei até em OK barra bonito. Que isso? Ela tem o seu charmezinho ali. Por ser um azul um pouco mais escuro que mescla com mais claro e também com os detalhes vermelhos, acho que representa perfeito o que uma terceira camiseta deveria ser. Eu colocaria ela pelo menos no OK. Ah, não, vamos com o feio dessa, cara. Não tá legal, cara. Essa aí não ficou legal. Eu acho que vão vir muitas aí, Lênia. Você acha? Acho que eu vou confiar em você. Então, vamos pra terceira camisa no OK, então. Tenho certeza. E agora, partindo pro Botafogo, é uma das camisetas mais simples possíveis, assim. Eu acho que eles copiaram bastante o modelo daquela preta lá que fizeram antes. Ok, pra bonita, assim. Mas eu não vejo nada demais nessa camiseta. É, sinceramente, assim. É o que a gente falou, mano. A terceira camisa tem que ser inovadora. E eles não inovaram nessa daqui. Então, pra mim, eu colocaria na feia pela falta de criatividade, Lênia. A gente precisaria de alguma coisa pra ousar, né? Então, vamos colocar na feia nessa aqui, né? É, estamos forçando um pouquinho. Mas vai ficar na feia. E agora, partindo pro Coringão, cara. E eu vou dizer um negócio pra você. Essa camisa, ou você ama, ou você odeia. É o lado bom e o lado mal. É, exatamente. Fica meio desproporcional essa camisa. Quando você olha as listras, a lista que tá do lado direito, ela não é a mesma lista que tá do lado esquerdo. Isso me incomoda muito numa camiseta. E, principalmente, o logo da Nike é deitado. Ela parece que é toda desproporcional. Mas eu acho que ousaram demais. Eu estou entre feia e aberração pra essa camisa do Corinthians, não? É, é uma aberração. Desculpa, torcedores corintianos. Então, vamos jogar na aberração. E é isso. E abraço. Eu não sei aonde a Nike se meteu pra colocar o símbolo desse jeito aí, cara. Ficou muito estranho. E agora, partindo pro time do nosso mano, o Bolasiné. O Criciúma. Eles têm a terceira e a quarta camiseta. A terceira? Meio duvidosa. A quarta, maravilhosa. Mas como a gente tá avaliando a terceira, temos que ser juntos. Agora, avaliando a terceira camisa, ela não é uma aberração. Não, mas ela também não é bonita. Talvez a estampa dê uma alteradinha ali na situação. Eu acho que o amarelo é bonito. Ele casa bem. Ele é basicamente o que a gente gostaria de ver uma camiseta do Criciúma totalmente amarela, que ia ficar sensacional. Eu acho que essa camiseta faz isso com a estampa um pouco mais diferente. Ok, ok. Vamos fechar no AQ. Vamos jogar no AQ. E agora, partindo pro cabuloso Cruzeiro, cara. E o negócio é o seguinte. Eles inventaram essa terceira camisa que tá aparecendo aqui. Não ficou legal, não, não. Não, não ficou nada legal. Eu acho que essa camisa do Cruzeiro aqui, eles inventaram a dar uma ousada? Tentaram. Isso a gente tem que levar em consideração. Ainda fizeram uma camiseta azul. Classicona. Mas também colocaram uma estampa, cara, que parece camiseta barata. E o Cruzeiro geralmente faz isso, né? Coloca umas estampas assim, meio nada a ver. Não tem como eu colocar na feia, cara. Então vai ter que ser aberração mesmo, velho. Porque ficou muito estranha essa camiseta mesmo, então vamos botar na feia, cara. E agora falando, o Cuiabá que fez uma aberração de primeira camiseta e na terceira deu uma corrigida. Uma baita corrigida. Ficou muito legal essa camisa. Ela seguiu bastante o padrãozinho da segunda camiseta, mas eles colocaram uma estampa ali em formato de V, que eles estão acostumados a fazer também. Uma camiseta verde com detalhes amarelos é o que a gente estava pedindo também, cara. Exatamente. No nosso primeiro vídeo, a gente pede exatamente isso. Cuiabá, pelo amor de Deus, foca no verde, o amarelo, depois que ela fica em segundo plano e no terceiro uniforme veio isso. Não é a menor de todas. Eu acho que não. Mas ela é bonita. Muito bonita, cara. Muito bonita. Então vamos deixar em bonita essa camisa aqui. E falando do nosso mengão agora, cara. Muito, mas muito bonita. Ela não é o prime, prime, né, Lozoni? Mas eu acho que ela é bonita. Ela é uma tentativa de All Black e, cara, eu acho que ela funciona. Tem ali nas mangas, parece até mesmo um arco-íris, assim, meio refletindo o símbolo. Também é muito engraçado essa camiseta que você pode pedir ela com faixa e assim a faixa vermelha. Caramba. É tipo uma DLC. Eita, noice. Eu achei ela muito bonita, cara. Inclusive, eu teria. Eu também teria. Quase ficaria ela com bonita. Bonita. Mas não é aquela que eu saio de casa, assim, e falo, mano, hoje eu vou pra um casamento com essa camisa. Porque caso até lá, até o final da nossa lista, a gente não acha nenhuma camisa mais bonita que ela se ela vai pra cima e fica a melhor de todas. Em homenagem aos cartolas do Fluminense, cara, eles fizeram uma camiseta temática muito interessante, na minha opinião, que é um verde bem escuro e o símbolo rosa. E eu não gostei. Eu vou ver ela na bonita. Eu vou colocar ela na feia, cara. Aí a gente vai ter que discordar muito. Eu acho que ela tem uns detalhezinhos ali, mescla bastante o rosa, que é uma cor que eu gosto bastante. E ainda mais com esse verde mais escuro, ele dá esse contraste. Não gosto. É exatamente isso que traz uma diferença absurda nessa camiseta aí. Se fosse, de repente, um preto na camisa com um verde bem escuro, mais escuro que esse, ficaria legal o rosa. Agora, mano, sem isso não fica legal. O verde dá uma quebrada. Vamos encaixar no meio? Noquei? Noquei. Então vamos noquei, tá? Vamos noquei, velho. Mas por mim, era feia pra aberração, tá? Que isso? E agora faz o L de Lion, Fortaleza. Que camiseta? Desculpa, eu já tô falando aqui, pra mim, é a mais bonita de todas, cara. Deixaria em primeiro colocado. E aí, cara, porque, pra mim, não tem como primeiro colocado pra ela. Faz exatamente o que a gente tava pedindo. Usar o símbolo antigo, fazer uma camiseta simples, muito bonita por acaso. Por ela ser simples, ter essa golinha que tem os botões que me conquista total, vamos botar no melhor de todos por enquanto? Mas eu posso dar um negócio pra você? Se você fosse convidado pro meu casamento, você iria com? Com essa camisa? Não. Que isso? Calma. Que isso? Calma, meu irmão. Ô, molecada, deixa aí nos comentários aí, pô, essa camisa do Fortaleza talvez seja a mais linda de todas. O Grêmio, eles fizeram um negócio bem diferente. Cara, eu tenho medo de fim de terror e tenho medo da camisa do Grêmio, velho. Essa é a verdade. É muito feio. É bem feio. Faz um V aqui, parece que a gola é esse, velho. Parece que tudo é feio. Aberração pra mim. Eu nem discuto mais daí. Toma o carimbo, pum, aberração. Seu maior rival do Grêmio, o Internacional. Minha nossa senhora. Isso que essa foto só foi vazada ainda, tá? Essa foto não tem nenhum original aí pra vocês, mas vocês estão vendo aí o terceiro uniforme deles com cinza, com vermelho, ou meio que umas odulações branca, aberração. Desculpa, Sul, vocês estão muito mal de camisa, cara. Cara, desculpa, mas isso aqui, se fosse usado de goleira, ainda seria feio. É muito feio. Mas é aberração. Desculpa. Pelo amor de Deus. Terceiro e último time do Sul, Juventude, eles fizeram uma camiseta totalmente verde. Amém. Amém, senhor. Eles acertaram em cheio porque essa camiseta aqui ficou um fenômeno. Ela ficou muito bonita. Comparado com os rivais desses, meu Deus do céu, né? Principalmente por ser minimamente com detalhes, né, cara? Mínimo. Igual o do Fortaleza, igual a gente deixou ali. E eles inubaram. Só que eu não acho que eles inubaram tanto igual o do Fortaleza. Mas eles inubaram. E eles colocaram alguns detalhes na gola aqui. Impressionante. Parece até uma camiseta retrô misturada com esse verde. E tudo faz uma combinação sensacional pra mim. Melhor de todas. Vou colocar ali e depois a gente discute. Caramba. Vamos deixar pro finalzinho pra gente discutir. Tá bom, então. Mas a gente vai discutir porque eu não concordo muito com isso daí, não, mano. Então fica até o final do vídeo aí, mano, que vocês vão ver qual que a gente vai escolher a melhor de todas. E agora passando pro nosso verdão o Colossal Meiras e o negócio é o seguinte. Eles inubaram e até demais, né, Lozão? A linha dos uniformes é verde e dourado e branco e dourado. O primeiro e o segundo uniforme. E nesse daqui eles simplesmente falaram vamos fazer um dourado com verde. Puta, cara. Pra mim é uma derra só essa camisa. Eles viram esse resultado magnífico aqui e decidiram fazer uma idêntica só que invertendo as cores. Porque é verdade. Quando ela foi lançada eu não pensei que ela ia ser tão dos males. Quando apareceu no primeiro jogo eu vi que era um dos piores erros da humanidade. Principalmente porque estreou contra o Cuiabá. Muita gente assistiu achando que era o Cuiabá jogando. O Estevão jogando no Cuiabá. Eu não sei se é meu senso clubista mas eu não deixaria em aberração. Que isso. É seu senso clubista. Pode jogar na aberração. Porque aí eu vi ela pessoalmente na loja. E eu não achei tão feia. O problema eu acho que os jogadores estavam suados naquele jogo. O mero detalhe o jogador tá suado. Cara, joga em aberração. Já no Escolhido Juventude lá então desce por menos pra aberração. O Red Bull foi lá e anunciou uma coisa muito simples. Sem inolação sem nada porém eu não acho ela uma aberração. Não, não é uma aberração. Esse símbolo no meio isso aqui eu acho que vai ser repetindo em vários momentos. Eu não gosto. No mínimo e no máximo feio essa camiseta. É a opção perfeita. Ela vai ter que entrar ali no feio porque cara se tivesse uma estampa barata aí ok. Aí é a aberração. E agora vamos pro nosso tricolor paulista mas peraí. Antes de tudo deixa eu ligar o Play aqui. Infelizmente o Play não ligou e fez essa camisa do São Paulo. Cara, que coisa horrorosa. Se a gente pegasse no Interclass e falasse faça o seu desenho saíram camisetas assim. Acho que melhores. Beleza que eu sei que o São Paulo fez pra torcida que conduz é mais voltado pra um sinalizador. Pô, eu entendo isso aí cara. São Paulo poderia inovar quando agora eles tiram o símbolo do meio que você fala nossa, agora vai inovar. A última camiseta era muito mais bonita que ela era preta com as três cores passando ali cara. Então vamos jogar em aberração porque mano chega. Esse aqui não tem como cara. Quando eu olhei pela primeira vez a gente falou feio e quando a gente olhou depois a gente falou muito feio. E agora com ele o gigante da colina Vasco da Gama. Cara, eles lançaram uma camiseta ano passado que tá servindo com a terceira camiseta agora bonita, muito bonita. Estão fazendo umas linhas muito bonitas do Vasco principalmente com a capa e essa terceira camisa pra mim é um espetáculo. Pra mim fica na melhor de todas com certeza porque mano esses detalhes em dourado com vermelho com uniforme inteiro preto é maravilhosa essa camiseta então deixaria facilmente na melhor de todas. A única coisa que eu não curto muito nessa camiseta aqui é a gola que tem uma parte branca aqui descendo mas cara, com certeza a gente tem que admitir que esse preto com as golas perfeito cara melhor de todas. E agora pra fechar nossa lista e depois saber qual que é a melhor camisa de todos os times bora com o Vitória então porque mano o Vitória lançou seu terceiro uniforme todo preto com alguns detalhes em vermelho e tem algumas escritas na camisa não achei ela a melhor camisa de todas mas também não achei horrorosa. De primeira instância a gente vê ela muito bonita só que quando a gente vai olhar um pouco mais pra dentro a gente vê que tem várias escritas várias coisas assim se tivesse alguma textura de faixa alguma coisa remetendo mesmo ao Vitória assim ficaria até melhor eu colocaria ela no ok eu também colocaria ela no ok não tem nada de mais mas também não tem nada de menos e agora chegou a hora do Tirateima pra gente decidir a melhor de todas porque a gente tá com 3 naquela localização então a gente precisa tirar duas descer elas pro bonito e a gente só ter uma vamos dar cada um 2 votos um voto pra camisa do Fortaleza e o outro pra do Vasco eu achei muito bonita essas duas eu diferentemente achei a camisa do Fortaleza muito bonita achei ela bem simpleira também mas cara eu votaria Juventude ou Vasco da Gama então o Vasco ganhou 2 votos para o Vasco né cara eu acho que nem vai ter muita gente que vai discordar disso aí porque essa camisa ficou realmente muito bonita mas a gente quer saber com vocês mano como é que ficaria a lista das 3 melhores camisetas deixa aí nos comentários as 3 melhores terceiras camisetas desses times todos que a gente listou aqui a gente vai curtir e responder xinga com educação e também não esquece de compartilhar com aqueles seus amigos que torcem pros rivais em as terceiras camisetas horrorosas curte o vídeo que ajuda bastante e o mais importante também se inscreve no canal e ativa o sininho porque 80% do público que assiste nossos vídeos não ativa o sininho então já ativa e dá essa moral pra gente mano muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui até próximo domingo valeu tchau